A Número Regimental declara aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão de Cultura e da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito os senhores deputados, deputado Carlos Pimenta, deputado Elismar Prado, que registre suas presenças nos postos de habilitação. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposição da comissão. Quero registrar e agradecer a presença do nosso dileto, amigo, Matheus e Hélder, também aqui representando o pessoal do audiovisual da FIENG. Seja sempre bem-vindo, muito obrigado. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os seguintes deputados. Projeto de lei 5.103, barra 2018, em turno único, este deputado, deputado Busco, e o Projeto de lei 5.220, barra 2018, em turno único, tendo como relator designado o relator deputado Elismar Prado. Passa-se a primeira fase desta reunião, discussão e votação de parecer-se ou proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei 5.103, barra 2018, em turno único, disciplina, em primeiro turno, disciplina a promoção, o fomento e o incentivo do audiovisual no âmbito do Estado. Passo a fazer a leitura, neste momento, do parecer referente ao Projeto 5.103, barra 2018. De autoria do deputado Duval Anjo, a proposição em epígrafo disciplina a promoção, o fomento e o incentivo do audiovisual no âmbito do Estado. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça para o exame preliminar e à Comissão de Cultura, sendo que a primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda de número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 17 do Regimento Interno. No início da década de 1990, o setor audiovisual brasileiro sofreu um forte revés. O então presidente Fernando Collor de Mello, sob o argumento de que a cultura era uma questão de mercado e com o objetivo de reduzir a estrutura da administração pública federal, promulgou normas que extinguiram os três princípios, os três principais órgãos que prestavam suporte ao setor audiovisual brasileiro, a Fundação do Cinema Brasileiro, a Distribuidora de Filmes, S.A., e a Embra Filmes, o Conselho Nacional de Cinema, também consine. Após pressões do setor audiovisual e de outros da sociedade civil, o governo do ex-presidente Itamar Franco criou, na estrutura do Ministério da Cultura, a Secretaria do Audiovisual e, paralelamente, instituiu a primeira norma direcionada especificamente ao setor, a Lei Federal 8.685, de 20 de setembro de 1993, a Lei do Audiovisual, que retomava o apoio do Estado à produção audiovisual. Diante do exposto, somos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei de número 5.103, barra 2018, na forma do substitutivo de número 1, a seguinte apresentada, com a aprovação do substitutivo apresentado, fica prejudicada a emenda de número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 1. Institui a política de fomento audiovisual do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, Achei que, primeiro, fica instituída a política de fomento audiovisual do Estado, voltado para a promoção e o incentivo à cadeia produtiva do audiovisual em Minas Gerais. Na implementação da política de que se trata esta lei, serão adotadas ações de promoção, fomento e incentivos voltadas para, entre outras, as etapas de desenvolvimento de projetos, produção, finalização, distribuição, difusão, formação, desenvolvimento tecnológico, publicação e preservação do audiovisual. Art. 6º. Esta lei entrevigou na data de sua promulgação. Em discussão, o parecer, não havendo deputado que queira se manifestar, em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Fica, então, aprovado, em primeiro turno, a Lei nº 5.103, barra, 2018. Projeto de Lei nº 5.190, barra, 2018, em primeiro turno, dispõe sobre reconhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias do Estado. Este projeto de autoria do deputado João Leite. Passo nesse momento a fazer a leitura do parecer, do referido projeto. De autoria do deputado João Leite, o projeto de Lei nº 5.190, barra, 2018, dispõe sobre o reconhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias do Estado. De acordo com a análise desse relator, nós concluímos pelas razões aduzidas e somos pela aprovação do projeto de Lei nº 5.190, barra, 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça, da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, não havendo deputados que queiram se manifestar, passamos à votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a segunda fase em discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.959, barra, 2018, em turno único, declara de utilidade pública. O Instituto Criartes concede no município de Sabará esse projeto de autoria do deputado João Vítor Xavier. Situação, o relator da matéria, deputado Carlos Pimenta, opina pela aprovação do projeto na forma apresentada. Em discussão, o projeto, não havendo deputado que queira discutir, passamos à votação. Em votação, o projeto. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Esse caso aqui, a votação é nominal, então, consultamos e indagamos os senhores deputados. Deputado Elesmar Prado. Sim, presidente. Deputado Carlos Pimenta, relator do projeto. Esse deputado também vota pela aprovação. aprovado o projeto. 4.959, barra 2018, autoria do deputado João Vítor Xavier. Projeto de lei 4.962, barra 2018, em torno único, declara de utilidade pública a sociedade musical Lira Santa Cecília, com sede no município de São João del Rey. Este projeto de autoria do deputado Fábio Cheren. O relator da matéria, deputado Elesmar Prado, opina pela aprovação do projeto na forma apresentada. Em discussão, o projeto, não havendo deputado que queira se manifestar, passamos à sua votação nominal. Como vota o deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Deputado Elesmar Prado. Sim, presidente. Deputado Boço, pela aprovação. Fica aprovado, então, o projeto 4.962, barra 2018. Projeto de lei 4.983, barra 2018, em torno único, declara de utilidade pública a Associação Cultural Marcílio Bastos, com sede no município de Itajubá. Este projeto de autoria do deputado João Leite, o relator da matéria, deputado Elesmar Prado, opina pela aprovação do projeto na forma apresentada. Em discussão, o projeto, não havendo deputado que queira se manifestar, passamos à votação. Deputado Elesmar Prado. Voto simples. Deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Deputado Boço, pela aprovação. Fica aprovado, então, o projeto de lei 4.983, barra 2018. Projeto de lei 5.071, barra 2018, torno único, declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo, Escola de Samba Acadêmicos Unidos do Morro, com sede no município de Alvinópolis. Este projeto de autoria do deputado Cristiano Silveira. O relator da matéria, deputado Carlos Pimenta, opina pela aprovação do projeto na forma apresentada. Em discussão, o projeto, não havendo deputado que queira se manifestar, passamos à sua votação. Deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Deputado Elesmar Prado. Sim. Deputado Boço, pela aprovação. Fica aprovado o projeto de lei 5.071, barra 2018. Projeto de lei 5.318, barra 2018, em turno único, declara de utilidade pública a associação transforma em ação de Félixlândia, com sede no município de Félixlândia, de autoria do deputado Inácio Franco. O situação, o relator da matéria, deputado Carlos Pimenta, opina pela aprovação do projeto na forma apresentada. Em discussão, o projeto, não havendo deputado que queira manifestar, em votação. Os senhores deputados que aprovam, permanece com... Esse é nominal, deputado Elesmar Prado, como vota. Deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação. Deputado Boço, pela aprovação, fica aprovado o projeto de lei 5.318, barra 2018. Requerimento 11.617, barra 2018. Em turno único, requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento da senhora Josefa Alves do Seis, este requerimento de autoria, deputado Celinho do Citrocel. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 11.617. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação de proposição da comissão. Passo a presidência ao deputado Elesmar Prado, vice-presidente dessa comissão, para que eu possa fazer a apresentação. Com a palavra, deputado Bosco, para apresentar o requerimento de sua autoria. O deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Cultura, pedido de providência para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas, por sugestão popular do PPAG e a Lei Orçamentária Anual de 2018, especificamente da proposta de ação legislativa 151-2017, programa 140, fomento e incentivo à cultura para a execução da emenda IPU-4, na ação 4356, fomento as artes cênicas na ação 4366, estimula e apoia as culturas urbanas e a ação 4360, estimula e apoia as culturas populares e tradicionais, a fim de possibilitar a realização da segunda mostra em Minas de teatro. e a terceira mostra, puxadinho e aquisição de instrumentos musicais para a Corporação Musical Padre Alberto e pela Associação das Congadas de Itabira, uma vez que o crédito já está autorizado. Sala das Sessões, deputado Bosco. Devolvo à presidência. Ah, sim, desculpa. Portanto, já lido aqui pelo deputado Bosco, submeto a apreciação aos deputados, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente Bosco. Agradeço ao deputado Elismar Prado, e indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nesse instante. Presidente, eu queria propor, se for ainda pertinente, um requerimento, porque no mês de agosto agora, Montes Claros realizou as tradicionais festas de agosto, os catopeias, os caboclinhos, e a cidade se mobilizou toda, e foi uma das festas mais bonitas, com o custo mínimo, encantando as pessoas de Montes Claros. Então, eu gostaria de apresentar um voto de congratulações ao senhor prefeito municipal de Montes Claros, prefeito Humberto Souto, e ao secretário municipal de Cultura, o secretário João, eu vou passar depois os nomes completos e os endereços, pela grandiosidade da realização das festas tradicionais de agosto na cidade de Montes Claros. Em votação, o requerimento do deputado Carlos Pimenta, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, também nós desconvocamos a reunião extraordinária de hoje, dia 21 de novembro de 2018, que estaria previsto para as 14h30, e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.